Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos viver por amor Deus é amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Deus é amor Deus é amor